Greves, corrupção, violência, destaques do segundo bimestre de 2015. Na retrospectiva de hoje, Paula Lobão mostra os principais fatos dos meses de março e abril. Violência, corrupção, paralisações, os meses de março e abril também foram marcados pelo envolvimento de servidores públicos em fraudes, famílias enganadas e assentadas em áreas invadidas, caos no atendimento da saúde. Saúde na UTI, população frente a frente com a morte. Uma equipe do SAMU percorreu vários hospitais e não conseguiu atendimento para um paciente de apenas 15 anos de idade que levou vários tiros. O drama dos socorristas impressionou. Não adianta a gente arriscar a vida da gente, fazer tudo por um jovem de 15 anos e na hora que ele precisa do atendimento, por motivos que a gente não sabe que estão operando, ninguém tem condição de atender. Minha vontade era jogar ele no hospital particular, privado, se alguém atendesse, e desse meu cheque para tentar salvar a vida dele se fosse necessário. Como se não bastasse a falta de vacinas, muitas mães se desesperaram depois que o GDF realizou mudanças no atendimento de pediatria. Em algumas unidades de saúde, o setor foi simplesmente desativado. Eu venho direto para a pediatria, não tenho. Aí eu vou direto para o hospital. Do ano passado, do final do ano até agora, eu não tenho pediatria. Onde estão os médicos? A população se perguntou. A resposta estava nas greves. Mas este aqui apareceu no trabalho. Só que virou notícia ao negar atendimento a um paciente baleado e teve voz de prisão pelos bombeiros. A gente levou um vítima de arma de fogo. Aí o GDF entrou no box, o médico chegou esculachando com a gente. Aí em início ele mandou me lascar. Aí tinha quatro PM no local e eu dei voz de prisão nele nisso, por desacato. Aí depois disso, todo mundo para o delegacia. A educação também pediu socorro. O ano letivo para grande parte dos 775 mil alunos da rede pública começou sem professores nas salas de aula e sem merendeiras nas cantinas. Como não haviam recebido salários e benefícios, decidiram pela greve. A contratação temporária, ela é necessária para aquilo que for temporário. Mas nós precisamos ter um quadro de professores efetivos. Você tem que ter ou concurso ou mais nomeações daqueles que estão aí concursados aguardando nomeação. É muito difícil, né? O meu sobrinho, ele frequenta escola particular, ele já está tendo provas e ele nem começou a estudar. Greve na educação, greve na saúde, greve no transporte. A população ficou a pé com a paralisação de rodoviários das empresas Marechal e Pioneira. 15 cidades afetadas, 500 mil passageiros prejudicados. Sempre recebemos no dia 20 e no dia 5, tá certo? Então, assim, quando se trata dessa situação, a categoria já vem com essa data. A partir do momento que não é realizada, aí com certeza, por isso nós estamos realizando essa greve. Eles têm o direito desse, né? De protestar, mas a gente fica prejudicado. Porque ter como eu acho que tem, o pessoal vai me buscar aí pra voltar. Quem sai à noite mesmo vai ser perigoso. Depois de um ano de experiências, o BRT começou a operar, em abril, mais ônibus para atender quem se desloca entre o Gama, Santa Maria, Parkway e Plano Piloto. Com 30 quilômetros de vias exclusivas, o Expresso DF passou a atender cerca de 270 mil pessoas todos os dias. O preço da tarifa é que causou questionamentos entre os usuários. A passagem aumenta e o serviço só piora, né? Teria que ser utilizado como é utilizado na integração na Seinândia. Você pega o metrô, você pega um ônibus na Seinândia até o metrô. Uma estação do metrô, você paga dois reais, mais um real pra poder acessar o metrô. Em Santo Antônio do Descoberto, na divisa de Goiás e Distrito Federal, mais de 5 mil famílias teriam feito cadastro em uma suposta distribuição de lotes numa área de 1.700 hectares. De cima, era possível ter a dimensão da expansão dos barracos com as famílias demarcando os lotes. A ação da AGFIS e a reintegração de posse do terreno invadido eram iminentes. Essa área foi ocupada pelo movimento Frente de Luta pela Terra há pelo menos 15 dias. E nós revelamos aqui na TV Record que esse movimento estaria cadastrando mais de 5 mil famílias pra fazer a distribuição de lotes em toda essa área. Bem claro, enquanto tiver grilo e terra ociosa, a Frente Nacional vai ocupar todas, todas, terra de grilo e terras ociosas, para o programa de reforma agraria ou o programa habitacional. A polícia do Distrito Federal viajou a São Paulo para trazer o homem acusado de tentar matar três moradores de rua aqui em frente a este restaurante em Taguatinga. Marcos Felipe de Oliveira Santos despejou gasolina nas vítimas. As câmeras de segurança do comércio vizinho registraram imagens impressionantes dos moradores de rua em chamas, desesperados, tentando se livrar do fogo. Um erro no ML fez com que o corpo de um homem fosse enterrado por engano no Distrito Federal. No lugar do auxiliar de pedreiro Amarildo Couto, a família sepultou outro homem ainda não identificado. Março e abril também foram marcados por operações policiais. O ex-diretor do DF Trans, Marco Antônio Campanella, e mais 33 pessoas foram detidos na Operação Corp. A quadrilha era suspeita de fraudar empréstimos e causar um rombo de 100 milhões de reais no Banco do Brasil. A fraude era a criação de empresas fantasmas. Essas empresas fantasmas, após constituídas e com até alguns laranjas, contraíam empréstimos junto ao Banco do Brasil. Os empréstimos não eram pagos e eram dados como prejuízo para o Banco do Brasil. Em uma outra operação, a Polícia Civil do DF desarticulou o esquema de confissão envolvendo fiscais da AGFIS. Cinco pessoas foram levadas para a delegacia, suspeitas de facilitar a venda de lotes e envolvimento em parcelamento irregular de solo. Além disso, também na análise dos cadastros do próprio condomínio Minichacra, referente aos proprietários do lote, em dois deles foram localizados os números dos telefones celulares desses servidores, onde constavam na frente desses nomes as iniciais de tais servidores. Legenda Adriana Zanotto